Na série gigantes de novo, a gente quer transformar esses 10 times da tela em gigantes de novo. Já conseguimos fazer isso com o Feyenoord Celtic e outros 4 times, mas chegou agora a hora do Saint-Étienne. Muito se fala hoje em dia do Paris Saint-Germain na França, mas a verdade é que o maior campeão francês, empatado com o Olympique de Marseille, é o Saint-Étienne, com 10 títulos lá da França. Só que lá se vão 40 anos desde o último título deles, em 81, no campeonato francês, e eles também nunca ganharam uma Champions League, mas já foram vice em 76. Então, nosso trabalho com o Saint-Étienne vai ser fazer ele ganhar tudo na França e também, quem sabe, levantar o título da Champions League. Assumimos o comando do Saint-Étienne então, pessoal. Já dei aquele tapa na aparência do nosso manager aqui, né? Cabelinho verde, pá. Se liga no estilo do homem, todo de verde pro Saint-Étienne. Mas a primeira coisa é sempre bom olhar o elenco, como é que tá, né? E o elenco aqui, galera, não é dos mais fracos não, tranquilo. Porém, tem apenas alguns caras acima de 80 de overall e a maioria deles tem 30 anos ou mais, né? Então é um elenco bastante envelhecido que a gente vai ter que renovar cabulosamente. Por sorte, tem um jogador muito bom aqui que é o Baumgartner, um austríaco de 29 anos, 84 de overall. Ele vai ser aqui o cérebro da equipe. E o melhor time que daria pra colocar em campo nesse momento é esse que tá na tela, né? Tem uma média de overall de uns 80, mais ou menos. O Farin está aqui, é bem da hora. Esse goleiro já passou aqui na série da Atalanta, no Football Manager. Com a gente tem o Luca Pelegrini na lateral esquerda, mas todos eles com 30 anos ou mais, né? Então vai ser complicado, cara. Tem que dar uma renovada cabulosa aqui. Eu tô assumindo o time na mesma temporada que eu ganhei a Champions com o Nottingham Forest no último episódio. E eles terminaram aqui a League One em sexto lugar, beleza? Do nosso sexto lugar pro PSG, são 42 pontos de diferença. É muita coisa. Pra contratar a gente tem cerca aqui de uns 30 milhões. E eu vou começar trazendo de graça pro nosso elenco o Cadê Coel, né? Eu sei onde é que ele tá. Ele tá no Milan com 78 de overall. Esse maluco existe na vida real, ok? Ele parece Regen, mas não é, tranquilo? E aqui por 40 mil de salário semanal a gente vai pegar de graça que o contrato dele tá acabando com o Milan. Ele não vai renovar e vai ser o nosso primeiro contratado pra próxima temporada, então. Essa é a face do cidadão, né? Infelizmente ele não tem a face real, mas tá valendo. Coel, Cadê ele? Tá, aqui será nosso assim que a janela de transferências abrir, beleza? E também chegando na base aqui, me parece que o melhor cara que tem é esse Orochoco, né? Vamos acompanhar aqui o desenvolvimento dele. E, mano, o nosso cara mais novo pra posição de MC tem 30 anos, beleza? Então eu preciso urgentemente contratar alguém mais novo que possa evoluir. Tô indo lá no Arsenal buscar o Aziz, beleza, rapaziada? Ele não é o melhor jogador, 77 de overall, mas é um precinho que a gente pode pagar. Vocês estão ligados que a verba de transferências é muito limitada, Então a gente tem que pegar leve aqui nas contratações, beleza? O Aziz tem 26 anos, que no momento é a coisa mais importante, né? Uma idade jovem pra poder evoluir em inglês por ali, beleza? E aí eu vou tentar forçar ele no time titular pra ver se o cara evoluiu bastante, manjou? Ele ganha 40 mil no Arsenal, que é um absurdo. Vou oferecer 50... Não, ele ganha 71 no Arsenal, oferecer 50 aqui, ele quer mais um trocadinho. Fechou, então, Aziz, né? Não é contratação dos sonhos, eu sei, mas, enfim, é nosso. Às vezes a gente tem que contratar caras desse tipo, né? E poupar dinheiro aí, velho. Mas vamos pra próxima temporada, então. Temporada nova, o Aziz chegou. E cadê o Coel? Tá aqui, galera. Então o Coel tá aqui, chegou também nosso atacante, beleza? Agora o Borré tava aqui, eu não tinha percebido. É que ele tem 33 anos, é embaçado isso, velho. Cara, se eu organizar esse elenco por idade, né, é muita gente acima dos 30. Aí é complicadíssimo. De qualquer maneira, eu vou começar botando o Aziz aqui no meio, tranquilo, pra fazer a dupla, por enquanto, com o Camará de MC. E lá na frente, o Rafa Mir sai pra entrar. O Borré não, vou forçar o Coel aqui pra ver se ele evolui. 26, 25 anos, tá jovenzinho ainda, mano. Então esse trio aqui, ó, em teoria titular, vai ser a espinha dorsal do time, tranquilo? O Balgarten pelo overall alto e os dois porque são jovens. Na nova temporada, o orçamento de transferências quase não aumentou, velho. Então eu vou ter que vender um monte desses caras aqui pra gente conseguir juntar uma grana, manja? E que comecem as vendas, então, o Rafa Mir para o Hertha Berlin, beleza? Esse camarada Bucari tá saindo pro Valencia, tranquilo. O Rivera, ele tem 27 anos ainda, né? Muito jovem ainda, eu vou deixar o cara no time. E esse Lukácevic, mesmo sendo Regen, também vou deixar o cara por aqui, beleza? Querem levar o nosso melhor jogador, mas esse Baumgartner, velho, ele vai ser aí o pilar da equipe por enquanto. Já esse Neyow pode sair pro Stead Hems ali, tranquilão. E aí, com essa grana que entrou, eu quero ir atrás desse zagueiro aqui, velho. O Maximo, ele é francês, 82 de overall. E quem assistiu o último episódio vai lembrar que enquanto a gente jogava a final da Champions contra o Mônaco, ele abriu o bração e fez um pênalti que nos deu ali uma vantagem no 4x1, né? Então o valor dele tá fixado em 31 milhões, mais ou menos. Quando tá assim, geralmente até oferecer um pouquinho menos já rola, né? Botei 28 milhões com 15% de cláusula, eles querem 31 cravado mesmo. Quer dizer, isso não é cravado, isso é 31 milhões e 400 mil, mas fechou. Ele tem uma boa idade pro nosso time, já chega com o segundo maior overall do elenco. E ainda por cima a gente enfraquece um rival aqui da Liga Francesa, beleza, rapaziada? Então o Maxima chega pra zaga e eu já boto ele como titular em cima do La Celes aqui, beleza? O La Celes perde a vaga então. E aqui a gente já tem um cara pra zaga pelo menos, né? E eu queria muito trazer pra cá o Nathan Ford, velho. Aquele cara que a gente revelou na base do Nottingham Forest. Mas ele tá emprestado no Feyenoord, né? Eu não consigo trazer o cara agora, infelizmente. Tá aqui, né? Não dá nem pra comprar se eu quisesse. E o Patrick Willems que a gente revelou no Feyenoord pior ainda, né? Porque ele é um valor absurdo, que o cara, né? Tipo, ele virou um monstro sagrado. Muita gente me pede pra trazer o Joelson Fernandes mais 87 de overall, mano. O cara é muito caro, é impossível, beleza? Já um cara que poderia vir é o molejão da galera, o amigo de todos, né? O carequinha simpático da Fiorentina, cara. Não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar, né? Mas acho que ele seria uma boa contratação. 82 de overall, já chega com 28 anos, né? Ideal, né? Mas acho que rola. Eles querem 43 milhões sem condições, véi. Tem que ser algo na casa dos 30 milhões com cláusula, né? Eu tô batendo o pé aí, eles negociaram um pouquinho. Vão pensar, boa. Enquanto eles pensam, a gente vendeu o Neyow. E aí entrou mais uma grana. Com isso eu consigo oferecer acho que uns 32 milhões no molejão aqui, ó. Já fecho com ele, né, cara? Fechou, então. Imagina se tivesse o molejo e o samba no mesmo time, cara. O que que seria, né? Mas enfim, molejão ali, rapaziada. Ganha 74 mil na Fiorentina. Vou oferecer 60 aqui. Imagino que ele vai aceitar de boas, né? Tranquilo, muito simpático ali. Aceitou o nosso Van Diesel aqui do Saint-Etienne. Isso que é contratação, rapaz. Então, meia esquerda já temos pro lugar do Nordinho aqui, né? O molejo é 3 anos mais novo que ele. De qualquer maneira, esse Nordinho aqui, velho, na real ele vai render uma grana boa se a gente vender, né? Mas a princípio eu boto ele como titular aqui na meia direita. Vou aproveitar pra botar os planos de treinamento certinho pra cada jogador aqui, beleza? Pra eles desenvolverem bem rápido. A gente tem um cara chamado The Amores e outro chamado Amade. O Amores tá no ar, né, cara? Que bonito. Mas por enquanto eu vou vendendo esse goleirão aqui que eu não planejo utilizar. Esse camarada Ivan Masson aqui também tá saindo para o fulano, falou. E esse cara, apesar de ser Regen, eu vou deixar na equipe. Vai que a gente precisa de um zagueiro reserva, tranquilo? Se bem que acabei de perceber que a gente tem esse Ejaria já pra ficar na reserva aqui com 25 anos, né? Então, esse Foucher tá à venda assim. Aliás, o que não falta nesse time é zagueiro, né, meu irmão? Olha essa parada aqui, velho. Quantos caras tem, né? Mano, tem 10 zagueiros no elenco, cara. Que coisa exagerada, maluco. 4 lateral esquerdo, né? Ah, CP, eu não sabe montar time não, velho. Tem um camarada chamado Timon. O único jeito de ele ficar no time é se existir algum jogador chamado Pumba. Putz. Também tô vendendo, então, esses Suárez que ninguém vai utilizar, beleza? O Farins, por enquanto, é goleiro titular. Vou deixar ele aqui no elenco mesmo. Mas como a gente tem 300 zagueiros, então, cara, eu vou receber esse camarada aí, ó. E tentar vender esse zagueirão Regen aqui chamado Ejaria, né? Aliás, essa fotinho dele parece um bebê, mano. Mas, enfim, eles vão pagar 13 milhões e 500 mil. Acho que tá feito aí, né? Tá vendido. Então, aquele zagueirão Foucher agora eu tô vendendo também, beleza? Tô vendendo esse D.O.C. aqui. E esse Nordin vale a pena negociar porque a grana é grande, né? Curioso que a Fiorentina ficou sem ponto esquerda porque a gente comprou molejo e eles querem pegar o nosso ponto esquerda agora. E vão pagar uma grana bem cabulosinha, né? 23 milhões. Acho que tá feito aqui pelo Nordin. Vai 22 mesmo, então, tranquilo. O cara tá com 31 anos e já daqui a pouco começa a perder o overall, né? Se ele fosse o brasileiro, o nome dele era Nordinho, né? Como não tinha o Pumba pra contratar, recebeu a proposta pelo Timão aqui, velho. E não vai dar a Hakuna Matata, né? Porque eu vou ter que vender o cara por 20 milhões aqui. A negociação tá meio emperrada, cara. Mas o fato é que os nossos problemas a gente tem que esquecer, né? Ó, fechou aí, fechou. Isso é viver, é aprender. E um camarada que eu queria muito contratar é esse aqui, galera. Hannibal, lá do Manchester United. Ele tem uma cabelera irada, um nome mais massa ainda. Ele é um meia com 83 de overall, 26 anos, o que é o que a gente precisa, beleza? Vai sair na casa os 40 e poucos milhões, mas eu vou começar oferecendo 35 milhões com 15% de claus. Aceitaram na hora, cara. Que maravilha. Então o Hannibal já chegou pra negociar aqui. Aliás, recomendo todos os filmes do Hannibal aí, inclusive o seriado também. São fantásticos, né? O que não é fantástico é o salário que esse cara ganha, que é um absurdo. Eu vou ter que oferecer, mano, 90 mil correndo risco de ele recusar, né? Porque ele ganha 145. Vamos ver, mano. Negocia pelo menos, ele aceitou, né? Ele aceitou, fez uma cara de feliz ali, tranquilão. Então o Hannibal é o novo contratado do Saint-Étienne. Ele é francês, vem jogar no seu país natal. Só que pra encaixar ele aqui, vou ter que fazer aquela formação que ninguém marca muito, né? Vem o Azês pro meio. E aí o Baumgartner abre de um lado como meia e o Hannibal vai ficar do outro lado aqui, né? É os adversários que se cuidem com ele. É o Mejibri aqui, beleza, rapaziada? O Hannibal, tranquilão? Então a gente vai jogar com dois meias e um MC. É pedir pra tomar muito gol, mas também a gente pode fazer bastante, né? E é impressionante o número de jovens da hora que o Manchester United tem, né? Nessa série a gente já contratou vários, velho. Do Pelistre ao Amadi Diallo até chegar nesse camarada Hannibal. E agora no single, que eu nem sei se é do Manchester United na vida real, mas ele tá aqui como lateral direito de 28 anos, 80 de over, rapaziada. Como várias contratações que a gente tá fazendo não é ideal, né? Mas ofereci 16 milhões com 15% de cláusula. Ah, eles querem o Azês. Não, 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 não. Vocês estão bem loucos, cidadãos. Ofereci 17 milhões agora. Eles querem 17,400. Fechou então pelo single. É um jogador singular da Costa do Marfim aqui, rapaziada. Joga na lateral direita e também na meia direita. 28 anos é de boas, né? Lembrando que na Costa do Marfim se fala francês, então ele não vai ter qualquer problema de se integrar aqui num clube francês com nossos camaradas, beleza? Single, você aceita, mano? Aceitou, bonito. 80 mil de salário, então o single é nosso aqui. Ninguém tira, beleza? Então ele entra como titular na lateral direita, galera. E acho que pra fechar o elenco mesmo, só se, né, gastando o restante do dinheiro num zagueiro melhor ou no lateral esquerdo melhor, num goleiro, veremos. E olha a loucura. A gente tá jogando a pré-Europa League, galera. O primeiro jogo já foi, né? E agora na hora do segundo jogo, o Farinha está na seleção. E ele é o único goleiro da equipe no momento, velho. Aí como aquele jogo é decisivo, eu fui buscar uns caras goleiros aqui na lista de jogadores livres, né? Achei alguns. E decidi fechar com esse Bakovski, porque ele tem 26 anos. Quem sabe ele não evolui um pouquinho ainda, né? Mano, eu tô literalmente contratando você pra um jogo, velho. Depois eu não preciso mais. Que isso fique claro, tranquilo? Ficou claro, né? Beleza? O maluco acabou de desembarcar do avião e já é titular aqui, ó. E esse jogo vale vaga na fase de grupos da Europa League, né? A gente perdeu o jogo de ida, cara. E aí? Passamos, né? Tamo na fase de grupos graças ao nosso goleirão que chegou e já foi jogar, né, cara? Pegamos um grupo com AZ, Dinamo de Zagreb e AIK Futebol. Aí esse camarada aqui eu não planejava vender, galera, mas eu tô precisando da grana, né? Então é mais um cara chamado Maçom, velho. Que coisa absurda isso. Vende o cara pro Ajax. Acabei vendendo pro Levante, na real. E com a grana que entrou, agora sim eu vou atrás de um goleiro que vai fazer diferença pra gente. Beleza, rapaziada? É o Chevalier. Ele tem 80 de overall e 27 de overall. De overall, não, de idade, né? Então, ao contrário do Farins, ele ainda tem alguns anos pra evoluir de over pela frente. Então acho que vai ser uma boa contratação se a gente não for roubado pelo Inzag. Botei 20 milhões aí, então, com 5% de cláusula. Eles querem 28, tá? Meio arrombado isso aqui, hein? Insistiu nos meus 20 milhões ali, né? E ele insistiu nos 28. E vai assim pra toda a eternidade. Vai pensar, né, safado? 22, então, meu filho. Que tal? Né? Abaixou um pouquinho, menos mal. Olha, tá um pouco caro, hein? Tá um pouco caro. Mas botei 24 milhões na mesa e o Inzag aceitou, então. O Lucas Chevalier é francês, 1,92m. Pessoal, acho que vai ser o nosso goleiro titular aqui, né? Isso, claro, se ele for humilde, né? Ele ganha 20 mil. Eu não quero perder essa negociação. Vou oferecer uns 35 aqui, mano. Espero que ele fique de boas, né? E aí, velho? Aceitou, então, o Chevalier. O famoso Che, né? É nosso. E aí, mano, infelizmente, acabou o dinheiro, né? Também fechou a janela. Então a gente comprou o Matsima, o Che, o Molejão, o Hannibal, o Singo e aí o Bakovski veio de graça dos pré-contratos, beleza? Vendemos o Nordin, o Timon, o Bukari, o Mir, o Neyo, o Maçom, o Ejaria, o Diocê, o outro Maçom, o Foscher, o Suárez e o Alagber. E aqui nas transferências mais caras, o Nottingham Forest já está sendo destruído. Mas eu fui lá agora e aumentei uns atributos escondidos do Nottingham Forest pra CPU destruir menos o time, beleza? E aí, o time pra temporada, então, ficou longe de ficar perfeito, né, galera? Mas vamos lá. Chevalier, aí, Pelegrini e Bonifaz. Eu não consegui trazer ninguém melhor pra esses lugares aqui, beleza? Matsima e o Singo. Aí, o Aziz, o Hannibal, e o Baumgartner com o Coelho lá na frente, molejão na esquerda e na direita também não consegui contratar ninguém. Então, joga esse Rivera por ali. Ele não é de todo mal, não. 27 anos, beleza? No banco temos o Farins e o Lacelles. Aí, tem o lateral esquerdo, tem o volante, né, tem o atacante. Até que tá ok. Tá ok. Poderia ser bem pior, né? E a nossa meta na temporada é classificar pra Champions. Já direto assim na primeira temporada, manjou? A gente começou mais ou menos como esperado aqui na Liga, mas, obviamente, tem que melhorar, né, parceiro? Aí, o Liverpool quer comprar o Baumgartner, até um valor muito bom, né? Porém, o maluco despirocou, ó. Baumgartner exige ser vendido, meu irmão. Eu exijo que você renove o contrato com a gente agora, velho. Não quer, né? Mano, você tem dois aninhos de contrato e vai cumprir até o final. Ó, tá jogando bem em tudo, irmão. Mano, o cara meteu um hat-trick, velho. Se for pra ficar triste e jogar bem assim, continua triste. Todo mundo odeia o Chris e todo mundo quer o Baumgartner. E jogando na França, confrontos contra o PSG são sempre aquela coisa, né? Se a gente ganha... Ó, que pena, hein? Mas vamos para os indicados. A bola de ouro, eu sabia. Broben tá lá e ele vai ganhar, velho. E o Patrick Willems, da base do Feyenoord, também tá ali, hein? Vai dar Broben, não creio, velho. Puta, como é chato o Mbappé, maluco. E chegamos na metade da temporada, galera. Em segundo, né? Tamo muito bem. A classificação pra Champions, ela vem, né? O título do francêsão é praticamente impossível porque o PSG é ridículo ali, né? E olha o Baumgartner, velho. Atilheiro da Liga. Ele quer ir embora, mas não para de fazer gol. Já evoluiu dois de overall na temporada e todos os times grandes do mundo querem ele. Continua assim, amigão. Mas renovar o contrato ele não quer. Mano, na moral, as propostas só dos times mais top que tem no mundo, velho. Aí, rapidão, na Europa League a gente também foi muito bem, né? Cinco vitórias em seis jogos na fase de grupos e nos 16h de final pegaremos o Twente. Eu diria que dá pra chegar longe aqui, velho. E eu tava renovando contratos, cara, mas esse Bonifaz, o Lacelles e o Agbenieno, tão todos se aposentando, beleza? Eles vão, né, sumir ao final da temporada. E o Nantes ofereceu 10 milhões no Borré. Vou vender, né, cara? A cara tá perdendo overall já, rapidamente aí. Mas o safado não quis ir, velho. Aí complica porque não tem dinheiro e eu queria contratar um zagueiro, né? Então a janela fechou e eu não fiz nada. Só mandei esse camarada aqui por empréstimo, beleza? Pra segunda metade da temporada. O time deu uma evoluída, né? Até esse Rivera, que eu nem sabia quem era, foi pra 80 de overall. Tá ficando bem ok pra Liga Francesa. Então viemos diretamente para o fim da temporada e, rapaziada, a gente terminou em terceiro, né? Com apenas um ponto a mais do que o Lyon classificando pra Champions, mas foi por pouco, né? O campeão acabou sendo o Mônaco, velho. O Mônaco tirou, sei lá quantos, 20 pontos de vantagem que o PSG tinha, né? Loucura, cara. Muito por causa do Jovic, que foi o artilheiro da Liga. A gente teve o Baumgartner e o Rivera indo bem também. Aqui na Copa da França, a gente caiu justamente pro Mônaco, né? O campeão foi o PSG. Na Champions, vocês podem ver o nosso Nottingham Forest ali caindo pro Borussia Dortmund nas oitavas, né? Lamentável, cara. E aí tivemos o Ajuventus na final ganhando. E o Feyenoord Jogot é a Europa League, né? Assim como a gente, a gente conseguiu tirar o Twente nas 16 avas de final, nas oitavas de final. Aí caímos pro Lyon. Beleza, mano? E chegando aqui na final, então, o campeão foi o Liverpool. E alguns jogadores desenvolveram legal, né? O Baumgartner chegou a 86, o Hannibal a 84, o Maticima subiu pra 83. Todo mundo ali subindo um ou dois, né? Com certeza na próxima temporada a gente vai ter que contratar uns caras melhorzinhos. De qualquer maneira, até uns malucos mais velhos, tipo o Pelegrini e o Farins conseguiram subir de over. Esse Cowell atacante que foi decepcionante, né, mano? Subiu um só com 26 anos, cara. Ele tinha 25. E ele meteu 15 gols na temporada. Os artilheiros foram o Baumgartner com 19 e o Rivera com 26. Nas assistências, o moleque Azês ali meteu 11, né? Então é isso, mano. No próximo episódio tem Champions League e contratações. E aí, quem sabe, a gente não ganha Champions logo de cara. Vamos ver. Nos vemos no próximo episódio, então. Um grande abraço. Falou!